E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, você está no canal Melhor de Bike. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aí de uma lanterna aí que a gente adquiriu aí do AliExpress. A gente testa várias lanternas aí pra pedal noturno e essa daqui é uma lanterna que eu já tive uma menor. Vou deixar o link no vídeo pra vocês aí. Testei, gostei muito, depois eu passei ela pra um colega meu. E eu comprei uma maior agora da loja oficial da X-Tiger. Comprei uma maior com 2.400 mAh, que é pra durar mais tempo com a mesma eficiência que tinha aquela menor que eu tive. E eu tenho muito problema com lanterna por conta de você compra uma maior e ela quebra, uma pequena e ela fica faltando em luz. Então, vamos ver se essa agora eu paro. O Fabio já vem usando uma da X-Tiger muito boa e eu vou testar esse novo modelo aqui, que eu já usei uma menor, porém a bateria durava pouco. Agora eu comprei essa de 2.400 mAh aqui e vou mostrar pra vocês, testar, mostrar pra vocês que eu acho que é muito boa. Eu vou testar e vou mostrar pra vocês se é boa ou não, beleza? Antes de tudo aí, pessoal, que não é inscrito aí, pessoal, se inscreva no canal pra gente aí, dê uma força pro nosso canal. Deixa um like aí se gostar, beleza? E bora lá abrir mais esse encomenda do AliExpress. Bora lá! Pessoal, essa encomenda aqui demorou 16 dias pra entregar. Foi bem rápido, tá? É... não foi taxada, né? Esses itens pequenos assim não são taxados. É... paguei R$138,00 na época. É... a lanterna junto com a lanterninha de freio, tá? E tem a opção de você comprar lá no site somente a lanterna, sem a lanterninha de freio, isso é mais barato, tá bom? Então temos duas caixas aqui. Temos aqui a lanterninha, né? De freio. Lanterninha traseira, né? De alerta aí, né? Não é de freio não, é de alerta traseira. Aí, galera, ó. Olha aqui que lanterninha chique, gente. Bonitinha. Bem acabada aí, ó. Lanterninha traseira aí, ó. Muito show. Aqui deve ser o carregador dela. Aqui é o botão de liga, aqui é o botão que carrega ela. O cabinho V8 aí, ó. O micro USB. Bem vedado aqui também, a borrachinha, pra não entrar água. Porque tem uns que você aperta aqui, e depois você começa a pedalar e começa a soltar sozinho. Esse aqui tá bem, bem, bem preso, ó. Lanterninha traseira muito boa. Vamos ver como ela liga. Olha aqui. Deixa eu desligar o flash pra ficar melhor. Aí. Aí. Bem legal, hein? Um LED bem forte, viu? Muito forte. Vários modos aí. Bem legal aí a lanterninha traseira. Que acompanha, né? É opcional. Se acompanha ou não aí a... A sua... Sua lanterna, tá? Você compra o farol dianteiro e tem a opção de colocar a lanterninha traseira ou não. Ó, galera, ó. Esse aqui... É a lanterna, tá vendo? Ela tem dois LEDs na frente. Eu gostei muito desse sistema, que ele acende um ou outro. E os dois juntos. Os dois ao mesmo tempo, ela... Ela fica muito forte e aqui tem um nível de bateria, tá? É... Fala aqui que aguenta chuva, né? Chuva, carregador micro USB. E long, long bateria. A vida é longa de bateria. Beleza. É, vamos abrir ela aí. A gente vai testando aqui. Conforme o tempo. Bora lá. Essa aqui vai ser a que eu vou parar de ficar comprando lanterna, hein, gente? Mas é a lanterna, hein? Então, tem um cabo aqui bem grande. O cabinho de carregamento, ó. Micro USB também. Muito legal esses cabinhos. Tem manual o negócio, velho. Muito show. Os produtos da X-Tiger, gente. O Fabinho veio usando os produtos da X-Tiger aí. São muito bons, viu? Inclusive, essa loja é a X-Tiger oficial. São muito bons os produtos deles, viu? Eles trabalham com qualidade muito boa. Às vezes tem um precinho um pouquinho maior, mas a qualidade dos produtos deles são muito bons, viu? Olha a lanterna, gente. Olha aqui. Que show. É bem pesada, viu? Vou falar pra você que ela é bem pesada. Não sabia que ela ia ser tão grande assim. Tomara que segure na bike. Suportinho bem legal aqui, ó. De silicone. Parafusado aqui por baixo. Com uma pecinha aqui, uma parafuso chave Allen. Sinceramente, eu vou testar e ver como é. Mas aparentemente é uma estrutura bem robusta. Os LEDs, olha que legal. Ela tem dois tipos de iluminação, então ela consegue clarear perto e longe, ao mesmo tempo. Vamos ver aqui? Aqui tem o carregamento aqui. Tem saída de USB de 6 volts, 5 volts, 5 volts. 5 volts, 1 ampere, micro USB o carregamento. Então, eu consigo carregar ela por aqui. E isso aqui ela funciona como power bank para carregar uma outra coisa, um outro item. Vamos ver se veda bem. Fica bem fechadinho também aqui. Parece ser legal. Vamos ligar para ver? Então, aqui um toque. Ela acendeu o nível aí. E ela mostra o nível de bateria aqui, ó. Então, ela está aqui com três baterias, está vendo? Aqui ela acendeu. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Eu vou mostrar para vocês na tela do celular. Esse celular corrige. Então, ela só está acesa essa luz aqui, ó. Essa não. Agora, eu vou apertar novamente. Agora, ela... Deixa eu ver. Tá. Eu entendi. É assim, ó. É um nível, né? Deixa eu desligar o flash, tá? Primeiro nível, ele acende essa lanterna aqui. Depois, ele acende ela também, mais fraca. E depois, ele acende as duas. Aí, fica muito forte. Fica muito forte. Não, ele acende só uma. Ele acendeu uma só. E agora, ele acende as duas no terceiro... Quarto toque. Aí, fica muito forte. Muito legal. Olha... Bateria para estar... Aí, depois, tem os sinais de pisca, tá vendo? E aí, depois, o pisca-pisca. Eu achei ela bem grande. Maior que a do Fábio. O Fábio usa um modelo de X-Tiger que é muito bom. Inclusive, o modelo que o Fábio usa é um pouquinho mais caro que esse. Porém, como eu já falei para vocês, eu já usei. Então... É... Como eu já usei ela, a menor, e eu gostei muito da iluminação de eficiência. Então, eu procurei... Como eu vi que a X-Tiger vende também essa, esse modelo. E eu comprei uma com maior capacidade de bateria. Ela é 2.400 mAh. Então, é para a bateria durar aí bastante tempo, tá? Segundo a caixa aqui... É, está falando que dura umas três horas aí. Acho que é uma iluminação máxima. Mas eu acredito que dure mais. Eu vou testar. Porque aí você não precisa estar usando na iluminação máxima sempre, né, gente? É... Só em alguns trechos que você passar... Que você coloca iluminação. Mas eu acredito que deva durar mais, viu? A minha pequena durava umas duas horas. Eu acredito que essa aqui deva durar mais. Mas eu gostei da lanterna, é um acabamento muito bom. Eu vou pesar para vocês verem. Galera, eu vou pesar aqui para ver, né? Ó, 211 gramas aí. A lanterna. Pesadinha, viu? Bem... Um pouco pesada aí, mas... Por ter mais bateria. E é isso aí mesmo. Bem legal a lanterna, gente. Eu gostei. Estou gostando, sim. Eu vou testar para vocês. Eu vou mostrar para vocês na prática, no pedal aí. Para ver o que eu achei na prática. Galera, vou testar a lanterna aqui para falar para vocês o que eu achei dela. Vou pegar a água aqui já. Desliguei o flash aqui do celular. E eu vou desligar ela para vocês verem, tá? Então, está aqui, pá, desligada. Aí, um toque, gente. Ela clareia muito bem para você pedalar. Ela clareia muito de perto, ó. Clareia no pneu, clareia perto. O segundo toque, ela diminui a claridade. Né? Para você economizar. O terceiro, ele acende a lanterna de foco distante. Olha para vocês verem como vai longe lá, ó. Esse foco distante é muito bom. Clareia os seus 20 metros aí. Tranquilo. Gostei bastante. Aí, depois, o quarto toque, ele liga tudo. As mais fortes. Então, ele liga o foco distante e a foco lateral. É muito boa a lanterna de iluminação. Porém, eu achei que a pegada para os pedais que a gente faz, que é muito, muita descida técnica, é a pegada do guidão. Como o guidão é muito fino, ele tem pouca parte grossa que tem perto do GPS. Então, ele fica desejando essa parte aí de pegada. Mas isso aí, é só você ajustar bem a correinha lá, que fica bom. Gostei bastante, aprovada aí a lanterninha da X-Tiger. Muito top. Clareia bem, não... Olha, para vocês verem, ó. Está de noite, está de noite, mas está um breu. E eu estou aqui com a iluminação muito boa aqui, ó. Da lanterna, com segurança. Show de bola, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da lanterna X-Tiger. Vou ligar o flash aí para vocês verem. E a marca dela, ó. Aí, ó. X-Tiger. Tem a lanterna... Tem os medidores aí de... De... De luz dela. De bateria. Está no 3. Usei bastante. Já faz uma hora que eu estou com ela ligada. Mais ou menos. E ela está com os 3 ligados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E bora pedalar, gente.